Fala, gurimitos! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e no vídeo de hoje vamos ver os personagens fofos que tem um grande poder. Então aproveite e já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e me siga nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição. Então sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Número 1 Patamon Quem não lembra do pequeno Patamon do anime Digimon Adventure? Patamon é um Digimon que pertence ao menor dos Digi escolhidos, o Takeru Takashi, conhecido por nós como TK. E só um pequeno adendo, é só eu que sempre comparava o Patamon ao Pikachu? Eu sei que teoricamente eles não tem nada a ver, mas é só eu que fazia isso? É, acho que eu sou o único doido mesmo. Acho que de todos os Digimons, pra mim o Patamon é o mais fofinho, sempre bricalhão e sorridente. Porém, por trás desse exterior fofo, dentro dele se esconde um poder inimaginável. Patamon foi o último dos Digimons a alcançar sua fase adulta, e quando conseguiu, Digi evoluiu para Endemon, um Digimon em forma de anjo que controlava os poderes sagrados. Ele foi, o único com a ajuda do poder dos Digivices, a conseguir derrotar o maligno Devimon. Se você for rever agora Digimon Adventure, vai perceber que muitas poucas vezes o Patamon Digi evoluiu, mas praticamente todas as vezes que ele evoluía, sempre acontecia algo épico. Como aquela cena de todos os Digimons na fase perfeita, não fazendo um arranhão em Miyotsimon. E Endemon, com um golpe, botou ele pra tremer. Lembrando que ele era um Digimon na fase adulta. Em teoria, inferior a um Digimon na fase perfeita. E para finalizar, temos sua forma perfeita, a Holly Endemon, sendo o único a botar o Piedemon no chinelo. Ele que havia derrotado todos os outros Digimons, inclusive o Wargreymon e Metalgarurumon, Digimons na fase Mega. Sem dúvidas, Patamon merece estar aqui. Número 2 Biscis Biscis é uma personagem recorrente do anime Hunter x Hunter. Ela aparenta ser apenas uma menina pequena e frágil, mas na verdade ela é uma hunter profissional de duas estrelas. Apesar de não parecer, Biscis tem 57 anos de idade. E como ela conseguia isso, vocês me perguntam? Produtos Ivone Seu tipo de nem é transformação, e ela é uma das mentoras dos protagonistas Gon e Kilua. Na verdade, eu considero o treinamento dela bem mais completo que de seu discípulo. Ela, apesar de ser uma menina que parece uma bonequinha, sua forma verdadeira, que eu chamo de Forma testosterona, é literalmente de um homem com peruca. Tá, claro que não é um homem, mas ela fica extremamente masculinizada. Nessa forma, ela pode liberar seu potencial completo, mesmo que ela odeie se transformar. Número 3 Zeno é um personagem exclusivo de Dragon Ball Super. Essa pílula de remédio ambulante é nada mais, nada menos que o ser mais poderoso apresentado em Dragon Ball. Devo frisar que é o mais poderoso até agora. Ele parece pequeno, tem hábitos e manias de criança, porém ele tem o poder de eliminar facilmente qualquer um dos universos de Dragon Ball. Como se não fosse nada. Vocês tem noção do que é conseguir destruir um universo? Imagina todos! Então vemos aqui que o pequeno Zeno-Sama merece um lugar especial em nossa lista. Número 4 Shun de Andrômeda Shun é aquele personagem de atributos delicados, rosto de garoto mesmo, inclusive alguns personagens já desprezaram a força do Shun apenas por causa de sua aparência. Inclusive, o Aphrodite. Pô Aphrodite, me ajuda a te ajudar, cara. Porém, contudo todavia, nós sabemos que o Sr. Shun esconde um grande poder oculto dentro de si. Na enciclopédia oficial de Sensei, nos é revelado que Shun possui um dos maiores cosmos do exército de Atena. Só aí a gente vê muita coisa. Lembrando que no universo de CDZ, ter um cosmo poderoso é ter um controle de cosmo mais acentuado. Pois cosmo é uma energia infinita. Shun possui o golpe Tempestade Nebulosa, que ele libera uma corrente de ar com capacidade quase nula de sobrevivência. Pelo menos no cânone do anime. Além de que é dito no mangá Next Dimension, que ele é o próximo cavaleiro de virgem. O sucessor de Shaka, destinado a ser um cavaleiro de ouro. Então pra mim, Shun mais do que justo, merece um lugar aqui na lista. Eu não esperava que tivesse adquirido um cosmo tão poderoso. Número 5 Mocha Mocha é a protagonista do anime Rosário Vampire. Mocha é uma menina de cabelos rosas, personalidade infantil e gênua, sendo bem feminina e amável. Mas por trás desse interior inocente, se esconde sua verdadeira identidade. A de uma vampira. A verdadeira forma de Mocha só pode ser desencadeada se seu rosário for removido. Quando isso acontece, ela passa por uma transformação, ganhando cabelos prateados, olhos vermelhos e seus membros acentuados. Sua personalidade muda completamente, se tornando fria e orgulhosa. Em sua forma gentil, ela tem uma força um pouco acima de um humano comum. Em sua forma verdadeira, tudo, sua força, agilidade, velocidade, todos seus atributos são melhorados. Ela se torna uma Yokai de nível S, o mais alto nível conhecido, sendo praticamente invencível. E com isso, temos a Mocha fechando nossa lista de personagens fofos que tem um grande poder. E antes que vocês comentem, ah, faltou tal personagem, faltou outro. Gente, essa lista aqui é só de 5. Na próxima, se tiver continuação, se esse vídeo for bem, eu posso trazer mais 5 personagens fofos que tem um grande poder. Isso tudo só depende de vocês, então não precisa comentar isso, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, todas as redes sociais estão aqui na descrição. E o que eu mais uso é o Instagram, eu interajo melhor com vocês lá. Se quiser me mandar uma mensagem, mandem lá no Instagram. Então é isso, até a próxima. Valeu! Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada.